Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo... Aqui quem tá apresentando pra vocês é Ronaldo E tamo com mais um Resident Evil 8 Resident Evil Village Isso é doentinho Porque é uma plantação Cujos espantalhos que guardam a plantação são... Realmente eram seres humanos Então sim É doentinho Vamos lá Eu estava esperando você, Sr. Winters Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você Um herói em busca da filha Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas É, e você também Sou só um humilde comerciante Aqui? Perdoe meus modos, pode me chamar de Duque Vamos aos negócios Armas, armas, munição Unguentos Tudo que precisar eu arranjo Quer que eu escolha por um presente chegou para você, meu bom homem Tá, embora do Duque Suplementos Suplementos, gasto de hoje e vivo até amanhã Carteira do Duque Carteira do Duque Comprarei em nome da nossa relação Recuperação Tá, entendi Aqui a gente pode Esprimorar a arma Olha Poder de fogo e acabei de ver Você não tem dinheiro suficiente em mãos Tá, isso aqui é o que? Deve ser um espaço de... Você fará uma chacina Ah, tá Já sei o que é isso aqui Ora, eu sou um comerciante, afinal Ah, legal, olha Tá, isso aqui é para eu fabricar a minha própria... A receita de munição de espingarda Receita de munição de fuzil precisão Estão precisando de 13... Carteira de 7 mil A fac... A segurar mercadorias é mais importante que tudo Tudo mesmo, amigo Volte sempre Mil... Mil cada bala É... 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 Não, peraí É isso aqui Não, peraí, é isso aqui Tá, vamos ver É isso aqui A roa está aqui Tá, calma O elevador não funciona Tá, calma Dá, calma Vai Ah satu Uma Vai Parto de menino Três meninas Vinte e oito Mamãe Miranda Reunião Sara Dimitrescu Duque Discussões De negócio Três filhas, Bela, Cassandra e Daniela. Parece três gêmeos. Vou pegar uma coisa aqui. Ah, tá. Essa aqui é a arma que a gente ganha por ter completado o... Agora que eu fui ver que arma é essa. Fui entender qual arma é essa, né? Essa é a arma que a gente ganha finalizando o Resident Evil 7. Não... Não, não está. Não, não... Não... Não, não... Caraca, que susto que eu tomei Tancado pelo outro lado Não, começou aqueles gritos ali Estou fora Labyrinthos, memórias, artifício de cego Foi cruzado na derecha, sua terra natal, vagou na região Quatro labyrinthos, castelo, casa, colina, roda d'água, torre de ferro Terminado de tiro a própria Que era uma bola de metal especial para funcionar Em cada uma delas há restos cristalizados Que dizem que Em cada uma há restos cristalizados Que dizem ser Das suas quatro espalhambrientes São seus túmulos Então, esse aqui é um Que esse é o do castelo Então eu preciso De uma bola Metálica, beleza Tá, aqui Vocês lembram? Fica o duque Deixa eu salvar aqui Deixa eu salvar aqui Tá, vamos começar aqui Para a salvação Posso Vamos dar pra ler Procura o balró? Ahahahahaha Sãnghe jai o homem. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. É agora. Vamos dar uma olhada. Ora, ora, Ethan Winters. Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, não foi? Vejamos se você é mesmo especial. Sim, mãe. Está ficando meio em cima. Vamos decorar a carne dele depressa, mãe. Mas fui eu que capturei ele. Ora, ora, meninas. Antes tenho que informar a mãe, Miranda. Mas depois, bom. Haverá o bastante para todo mundo. Levantem-nos. Espera. Cuidado com o que deseja. E tem menos. Espera. O que estão fazendo? Estabar? Estou fazendo? Estabam. Estabam. E aí? Está doido. E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Vamos fazer alguma coisa aqui Tem que ficar bem de olho Tem que ficar bem de olho É pelo outro lado O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?